salve torcedor atleticano bora vá comigo nas obras da arena mrv pessoal muita movimentação na manhã dessa segunda-feira 15 de março de 2021 para todo lado que a gente olha de acompanha uma máquina trabalhando todos os cantinhos da obra tem caminhões movimentando mas é com imensa alegria mais uma vez que a gente percebe que os trabalhos na terraplanagem recomeçaram né tem a moto niveladora bem por aqui ó fazendo aquele trabalho daquela raspagem superficial do terreno mas deve ser mais bacana de descendo aqui acima do equipamento ela voltou a começar mais uma faixa por ali tá subindo caminhão por aqui ó esperar um pouquinho então a niveladora vai ele comer um pedacinho do barranco ali vai fazer mais uma volta vou firmar pelo outro lado aqui de cima fazendo um giro mantendo a máquina no foco e vindo para o lado de cá pegar ela de frente vai dar para ver lá comendo os dois lados do barranco não pessoal chegando ali para trabalhar ela tá cortando um pouco no barranco aqui tinha um mundo de terra maior por ali ó é isso que ela vem fazendo aqui nesse momento vai cortando um pouquinho ajustando o corte na encosta levando um pouquinho de terra para frente deve acompanhar essa linha aqui né tá um pouco desigual aqui nessa área então aqui ela deve acompanhar essa linha deixa eu achar um lugar melhor para filmar daqui vou aqui para esse espaço mais limpo aqui acho que aqui vai ficar mais tranquilo para filmar pega o sol de costas para o drone dá para ver a máquina passando por aqui ó bem abaixo de nós dá para chegar lá pertinho no zoom também né ok vai fazendo o corte dessa área por ali desceu a lâmina no solo mais uma vez em ângulo ela vai fazendo esse corte ali ó a terra vai descendo nesse cantinho para o reinício dos trabalhos de terraplanagem aqui nessa área parece que vai passar em cima da gente aqui mas eu tô longe ó ele já assusta as vezes aqui ó então dá para ver a máquina que parou nesse momento o rapaz tá conferindo ali o trabalho realizado vai descer e o trabalho deve começar daqui a pouquinho né ah não vai tirar as estacas dali ó fazer o capricho do pessoal por ali a gente olhando ninguém faz coisa errada né ela tá conferindo ali com um jogo lá pra cima vai jogar o próximo e vai tirar mais aquele do caminho vai continuar o trabalho ali ó pegando alguma orientação ver como é que tá aqui no entorno o guindaste branco tava içando as peças pro teste de carga logo ali daqui a pouco deve estar as peças maiores bem ali nessa área mas foi bom acompanhar aqui que o trabalho de terraplanagem continuou ó rapaz 100% de aproveitamento acertou os três tubos lá pra cima agora vai recomeçar o trabalho por aqui ó enquanto ele recomeça eu tinha percebido que a escavadeira começou a expor algumas estacas também nesse cantinho de cá ó começou a fazer a escavação dessa aqui agora há pouco já revelou mais essa estaca por aqui e se direcionou aqui para o cantinho mais um limite aqui desse talude abaixo de tudo tem muito bgs por aqui compactado já essa área também já foi compactado com rolo um pouco mais cedo e o trabalho prossegue também para o lado de lá deve filmar aqui a não voltou lá só voltar o drone acelera o andamento da obra aqui né pessoal ninguém quer ser filmado parado aqui enquanto a gente está voando vai fazer mais um corte ali vai ajustar acredita essa encosta que ela tá bem irregular aqui já tá um formato bem linear né enquanto ali tava meio bagunçado mesmo né eles fizeram uns ajustes aqui depois das chuvas né enxurrada tinha corrido por ali e levado parte do barranco agora acredito sejam os ajustes necessários nessa área para continuar o serviço terraplanagem por aqui ó ela vai continuar por ali fazendo um corte e o corte deve seguir essa linha bem aqui para esse lado logo logo também a gente percebe que o gerico tradicional gerico popular gerico o trator tá ali com o arado né o gradeador ali logo atrás ele também deve começar os trabalhos por aqui em breve né tá aqui já no local de trabalho daqui a pouco ele deve estar talvez esperando também o trabalho da moto niveladora né tá aqui aguardando o início dos trabalhos por aqui é uma das máquinas bacanas de filmar também ó e aqui segue o trabalho com a niveladora né vai dando esse corte bonito ali arranhando essa parte superior agora do o terreno cada vez ela tá vindo um pouquinho mais para cá mas ele deve ajustar tudo aqui primeiro antes de passar a moto niveladora por ali logo que eles vão começar o trabalho recomeçar o trabalho de terraplanagem ela coloca ela em ângulo ali no chão e vai tipo cavando né alguns sulcos na terra ali o trabalho de terraplanagem recomeçar né para a terra ali secar um pouco e aí recomeçar com os trabalhos bem ali mas por enquanto o trabalho é de ajuste aqui da encosta ó desceu um torrão grande por ali ó e já foi quebrado ali pelas rodas enquanto no lado de cá o trabalho para preparação dos testes de carga daqui a pouco deve iniciar vamos passar aqui por cima da perfuratriz que também está se preparando para o início das atividades e aqui daqui a pouco isso aumenta as peças maiores deve acontecer e o teste de carga deve iniciar também por aqui vamos ver como andam as ações aqui ó sinalizou lá para o operador do guindaste parece que vai ser aquela haste ali nesse momento ó liberou vai subir mais uma peça por ali mão para cima sinalizando com os dedos é sinal de que por causa de subir o guindaste operador vai subir mais aquela viga ali aquela haste sei lá como é que chama aquilo aquele bagulho ali e vamos fechar por aqui mais um dos vídeos de hoje né oi e e oi e oi e e e e e oi oi e oi oi e oi e oi ali rapaz, o mascote tá aí de volta vou encerrar o vídeo aqui, mas é um pouquinho de bateria vou seguir ele aqui um pouquinho tá correndo bastante, parece um filhote pela alegria ali ele tá correndo mais que o Keno já tá difícil até de acompanhá-lo por aqui o pessoal sempre pergunta ali vou tentar passar aqui do lado o cachorrinho mais importante nesse momento vai entrar na lama por ali principalmente o Rods, um dos inscritos no canal acaba sempre perguntando os cachorrinhos aí mais um que apareceu por aí tá aí a legria, escondeu atrás do gerador por ali vou passar aqui por cima atravessar aqui perto dos fios e aí eu consigo mostrar do lado de cá cadê ele? ele ali tá ali, vai passar na lama nossa, velho caralho o cachorro é rápido pra caramba, velho não tô conseguindo nem acompanhar ele com o drone aqui, ó cara, eu tô a 20 km por hora parou ali agora vamos ver a carinha dele aqui, ó rapaz, bonitinho ele, olha lá rabudo apertece restinho de bateria, vamos ver pra onde ele vai aí tô em fio aqui, cara deixa eu vir mais derivado de lado aqui aí tá ali o fio então o cachorrinho vai mais uma vez aqui acompanhando as operações, ó tá ali, tá cansado, tadinho, ó tô com sede, deve estar assustado com as máquinas acho que ela é alegria, mas pode ser medo também, né deve ter entrado por aí e tá agora perdido a bateria vai chegar aqui no fim tomara que mais um tenha um final feliz por ali, né ele ficar aí na obra não é bom nem pra obra, nem pra ele é muito risco, né ele não usa EPI igual a galera aí não, né então é muito risco pra ele ali e as avenidas aqui próximas são todas de movimento intenso tomara que ele tenha também um final feliz aqui na obra pessoal, então vou encerrando aqui mais um vídeo de hoje se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like compartilhem e inscrevam-se em nosso canal é muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí e aí e aí e aí e aí Oô, calente o amor! Oba, oba, oba! Oô, calente o amor! Oba, oba, oba! Oô, calente o amor!